Quando eu vi essa saia no fardo do brechó, eu amei o jeans e pensei, hum, certeza que é CGC, e não deu outra, olha lá, CGC na etiqueta, ela era tamanho 46, apesar de eu usar 38, ela tava sem os bolsos na parte de trás, mas era dessa marca que vocês me disseram ser muito famosa nos anos 80 e 90. Mesmo assim, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e aí, ó, decidi levá-la pra casa. Recebi esse comentário, que por hora desrespeitoso, pensei comigo, vou sim transformar essa saia porque eu acho que ela merece e a gente pode pensar que às vezes uma peça não tem jeito ou não olhar com aquele olhar clínico pensando que ela ainda tem uma sobrevida, mas toda peça merece uma chance. E é com esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar fazendo o ajuste do cos. Então, eu vou tirar os passadores ali na parte de baixo e essa etiqueta também pra gente poder fazer o ajuste bem escondidinho. Gente, eu já mostrei pra vocês num vídeo completinho como eu faço os ajustes de cos. Então, eu vou deixar aqui na descrição ele muito mais explicadinho. Então, eu tô mostrando pra vocês que eu descosturei desde esse início ali da costura lateral de um lado até o outro na mesma medida, uns dois dedinhos, três dedinhos ali da costura lateral, tá bom? Então, abri esse cos ali também ao meio, como eu tô mostrando, removi o passador do meio e cortei certinho ali só a parte do cos, bem no meio mesmo. É importante que seja bem certinho no meio pra esse ajuste ficar certinho no meio. Então, eu vou abrir, vou unir essas duas partes e vou começar a marcação certinho do quanto eu preciso ajustar pra que esse cos fique no tamanho certo, correto, de acordo com a minha cintura. Então, eu já marquei no corpo. E aí, ó, pra mim deu nove centímetros que eu preciso tirar desse cos. Nove centímetros de ajuste que eu preciso fazer. Então, a metade é quatro centímetros e meio, certo? Então, eu vou marcar os quatro centímetros e meio porque tá dobrado ao meio. Então, abrindo vai dar certinho os nove centímetros. Então, ali, ó, eu vou tirar quatro centímetros, marcar certinho com o giz pra ficar mais certo. Marquei ali. E aí, depois eu só vou traçar uma costura certinha de fora a fora, tanto ali da parte de cima até a parte de baixo. Pra daí, depois a gente poder cortar os excessos. Costura feita. Ali, tá vendo? Eu fiz duas costuras pra ficar bem preso. E aí, eu vou cortar deixando um dedinho só, tá? De sobra. Olha lá. Cortei, deixei um dedinho de sobra. Então, eu vou abrir essa parte ali e acomodar ela certinha no cos pra ficar da melhor maneira possível, bem escondidinha, pra gente poder retornar esse cos à costura original. Então, ó, mostrando pra vocês como é que vai ficar certinho. Depois, eu só passo com o ferro e aí ele se ajusta bonitinho ali nas costuras. Para a lateral, eu vou ter que ajustar essa parte todinha. Então, na mesma lógica, se eu tenho que tirar nove centímetros dessa parte toda aí, vai ser quatro centímetros e meio de cada lado. Sendo, então, dois centímetros e vinte e cinco pra cada uma dessas partes aí laterais, já que elas estão dobradinhas ao meio. Tão vendo? Porque tá dobrado ao meio. Então, ali eu traço dois centímetros e vinte e cinco, vou descendo. Não precisa ser dois centímetros e vinte e cinco até embaixo, tá? Então, eu vou passar essa costura. Tiro ali só os dois centímetros e vinte e cinco do cos. E aí, o resto eu vou descendo mais rente a costura da lateral, porque eu não queria que ela ajustasse tanto na própria lateral. Aí, eu passei essa costura ali até embaixo, até onde eu sabia que eu já ia cortar, né? Porque eu quero tirar um pouco o comprimento dessa saia. Então, tá ali as costuras já feitas. Olha lá, tão vendo como ficou? Eu não vou fazer acabamento naquela outra parte, não vou cortar os excessos, porque já tem essa costura muito bem feita. E ela não vai me incomodar por dentro, mas você pode cortar se você quiser e fazer um outro acabamento. Eu só vou passar um zigue-zague ali nessas partes que eu tô mostrando pra vocês, porque foi ali que eu tive que descosturar do cos pra não desfiar. Então, já ficou assim, ó. Toda a parte da lateral bem costuradinha, bem rente. E aí, já posso colocar o meu cos de volta, se eu quiser. Então, tá ali, bonitinho. Ali do outro lado também tô mostrando. Ficou certinho, não pegou o bolso da lateral. E aí, não perdi tempo, já alfinetei esse cos de volta, tudo bonitinho, deixando aquela costura do meio também alinhada com a parte do meio, né? Ali de baixo. E as partes da lateral também, vocês vão ver que elas vão se ajustando se você tirar as medidas corretinhas. Aí, vestir, depois de tudo costurado, pra gente poder marcar no corpo. Oi, Olavo! Pra gente poder marcar no corpo o quanto eu queria remover dessa barra aí, pra ela ficar certinho no tamanho que eu queria. Peguei uma régua, né, depois de ter marcado no corpo. E cortei. Deu certinho ali no início da fenda, ó. E aí, eu separei essa parte de baixo, porque eu quero fazer os bolsos. Recortei numa folha sulfite certinho o tamanho dos bolsos ali, que já eram, né, os bolsos que removeram da saia anteriormente. E aí, eu vou usar essa parte de baixo da saia que eu recortei, né, pra recortar também os moldes dos bolsos. Vou aproveitar essas duas costuras, a de cima ali e a da lateral. Então, quando eu recortar, eu vou deixar um dedinho sempre de cada lado, pra gente poder fazer uma dobra e fazer essa barrinha, igual já tem ali, tão vendo? Poder fazer essa dobra bonitinho também, pra ficar certinho o bolso. Então, eu fui recortando, como vocês viram ali, um dedinho sempre. E aí, deixei algumas costuras ali e só mantive, né, elas. Pra aproveitar, pra ficar mais ainda parecido com o que já era da saia. Aí, recortei tudo e fui passando a ferro, fazendo as dobras do bolso pra ficar bem certinho. Faço a dobra e vinco com o ferro bem bonitinho, tudo bem organizado. Gente, eu tive que fazer duas vezes esse processo, porque eu fiz um bolso, não gostei. Aí, depois eu refi, vocês vão ver isso no final do vídeo. Então, vai com cuidado aí, bonitinho. Não tem problema se errar, porque vai ter mais tecido, né, que eu tirei da barra. Ainda bem que eu tinha, se você não tiver, toma cuidado. Então, fui vincando ali bonitinho, passando ferro, olha lá, pra fazer o vinco e depois ficar mais fácil de costurar. Com tudo já feito e passado, olha lá, eu vou só passar as costuras, as duas costuras, pra copiar certinho as costuras originais. Vou aproveitar pra recosturar a etiqueta e os passadores também, ali, que estavam descosturados. E aí, eu retorno com a saia já prontinha, perfeita, ajustada, e olha lá como é que ela ficou na parte de trás. Ai, eu sabia que essa saia tinha potencial. Olha esses bolsos, parecem ou não parecem que vieram com ela. Então, a etiqueta também recolocada, ficou certinha no meu corpo, do tanto que eu queria. E eu tinha certeza que eu ia amar se eu ajustasse mais uma sobrevida pra essa peça. E é esse olhar que eu gostaria que todo mundo tivesse com as pecinhas, principalmente de brechó. E esse carinho que a gente tem que ter, né, com umas peças assim, CGC, com mais de 20 anos de produção, a gente tem que respeitar, sim. Aproveitando, ó, pode ser que isso aconteça quando você remover os passadores no ajuste. Então, eu fiz só um reforcinho ali por dentro, colei com a cola pega mil, cola de contato, um pedacinho de jeans por dentro, pra que não, né, desfie ou abra ainda mais esse furinho onde ficava o passador antigo que você ajustou. Fiz isso dos dois lados, então, não vai desfiar e fica, né, bem escondidinho por ali. A etiqueta recolocada, os passadores bem costurados, e olha lá, tá vendo o ajuste como fica bem escondidinho ali por baixo do passador? É isso, ó, os bolsos estão feitos, o ajuste também ali na parte de baixo, com o tamanho que eu queria que ela ficasse, o comprimento certinho. E agora eu vou mostrar pra vocês no corpo. Coloquei com um topzinho, que já é bem conhecido por aqui, né, eu fiz esse topzinho também, é uma transformação. E tá aí, mais uma peça transformada, bem do jeitinho que eu amo. O mais importante de tudo é a gente aprender a respeitar a sustentabilidade e, principalmente, o gosto alheio. Porque cada um tem o seu em cima de qualquer que seja a peça. É isso, mais uma ideia sobre moda sustentável e consumo consciente por aqui, e eu espero de coração que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Lembrando que o vídeo completo de ajuste muito melhor explicado tá aqui embaixo na descrição. Um beijo enorme no teu coração, olha lá, até rimou, né? Até o próximo, tchau!